Esse é o rapaziada da internet que me acompanha aí, novamente Emerson Bras na área aí, beleza? Tá divulgando essa música aqui, é Compasso do Amor, do Reveração aí, quem pediu foi o Eric, Patrick e Mayara. Lá do Espírito Santo aí, beleza? Lá de Vitória, Espírito Santo. Um abraço a vocês aí rapaziada, tá em dó maior essa música aí, beleza? Lá de Vitória, Espírito Santo. Lá de Vitória, Espírito Santo. Lá de Vitória, você é minha metade, essa paixão me fascina, Lá de Vitória. Espírito Santo aí, muito obrigado pelo acesso a todos vocês aí de Vitória. E a música fica nisso aí, beleza? Quem quiser comprar minhas apostilas aí, só mandar e-mail pra mim emersonbrasa.gmail.com Vou entrar direto no meu site aí, beleza? É www.emersonbrasa.com.br. Valeu rapaziada!